está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Muito bem, vamos começando mais uma edição do nosso debate noventa e três hoje quinta-feira quatro de dezembro ano dois mil e quatorze tá chegando o final do ano já hein? Toda a nossa equipe já tá prontinha pra te atender com o maior carinho nossa produtora aqui a nossa querida Marcela Bastos a voz do Marcela Bastos a competente Marcela Bastos a nossa querida Luciana Vasconcelos a Patrícia Alani Fabiano Fernandes aí Cardoso e a nossa equipe de jornalismo Juliano Medeiros, Helder Fernando, a Vanese Rodrigues e o apoio sempre da nossa querida Catita do Café, a Catia Regina, gente boa demais da conta, graças a Deus, são onze horas e sete minutos e o assunto de hoje do nosso debate noventa e três lembrando que você também fala com o debate. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Diz a nosso ouvinte que pergunta aqui, é o seguinte, eu quando estava casada, fui muito maltratada pelo meu marido, não é só isso não, viu? Também fui traída muitas vezes, enquanto ele enquanto enfrentava, ele pediu desculpa, chorava e tudo, depois voltava a fazer as mesmas coisas de antes. Eu cansei de ser maltratada, viu? Cansei mesmo de ser tratada mal e eu me separei e nós seguimos as nossas vidas. Só que agora há pouco tempo nós nos reencontramos e conversamos. Ele pediu pra voltar e eu concordei e nós estamos juntos de novo, porém é muito forte a sensação de que ele vai fazer tudo de novo, ele vai me fazer sofrer de novo. Aí eu pergunto, um agressor pode mudar e se tornar alguém mais amável, cuidadoso? É normal amar quem nos maltrata ou isso significa que eu tenho um certo desequilíbrio, hein? Casamento marcado pela agressão, conseguem ser reconstruídos? Meu Deus do céu. Vamos aqui pela ordem da escolha dos destaques entre nós, pastor Gilton Medeiros, da Igreja Batista, em Jardim Santíssimo. Bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, ouvinte da noventa e três, é uma alegria estar aqui de volta e nós estamos eh diante de um caso, de uma situação que é muito comum, né? Conflitos e uma atitude de agressividade, uma atitude de violência pra com a companheira, eh as estatísticas inclusive recentes dizem que eh né? Cada cada quatro mulheres três tem um histórico de agressão, é uma estatística muito grande e esse caso, essa situação aqui nos faz pensar e vai nos permitir trazer algumas orientações que acredito serão muito úteis, muito importante pros participantes, pros ouvintes. Claro que sim, não tenha dúvida, até porque o seu destaque é exatamente isso, depois dessa mulher ter passado por tudo que passou, ela diz no quinto parágrafo aqui que o seu destaque, só que há pouco tempo nos encontramos e ele pediu pra voltar. Então, a a história das pessoas é sempre uma história que não se faz de linha reta, né? As pessoas vivem a vida, tem altos e baixos, tem comportamentos, muitas vezes eh reprováveis, mas é possível, nós que cremos no evangelho, nós que cremos no poder de Deus em salvar aquele que se arrepende, de mudar e a natureza e a personalidade de alguém que se deixa moldar pelo espírito, é possível, pelo menos em tese, que alguém mude, que alguém altere os seus caminhos. Agora, isso é evidenciado por atitudes, pela maneira como a pessoa fala, pela maneira como a pessoa se comporta. Então, ela tem que observar se houve mudança no comportamento, se houve mudança na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de se portar. Se há essas evidências, é possível esperar que ele tenha mudado e é possível então crer que a pessoa tem um novo caminho. Pastor Jorge Macedo entre nós também, pastor da Assembleia de Deus em Bélfaro Rocha, pastorzão, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Sidney, Marcela, todos os ouvintes da noventa e três, eu costumo dizer melhor do Brasil, que Deus assim nos abençoe, um forte abraço, um beijo do coração. E a gente concorda em gênero, número, grau e espécie também. Ela pediu pra voltar, pastor. Pois é. Quer dizer, o cara pediu pra voltar e ela aceitou. É, eu não, jamais eu poderia entrar no mérito de julgar uma pessoa pela atitude tomada, né? Houve um relacionamento, é, ela disse que foi maltratada, que também no relato que ela faz, é, dá a nos entender que parece que ele, ele não bateu nela, ele a agredia, né? É, maltratando com palavras, com gestos, com traição, tem muitas outras coisas que dói mais, às vezes, do que uma pancada. E, no caso, e ela disse que depois de algum tempo ela reencontra. Isso é porque, se reencontra e volta, porque ficou um, ainda um pouquinho de, de amor, aquela coisinha que sobra. As lembranças são boas também. As lembranças são boas também, né? E ela, na, na, na porque há uma vontade também, lógico, evidente, ninguém se separa por separar, né? Assim, um casal que eu acho que já viviam juntos há algum tempo e conheci um ou outro, mais ou menos, mas esse, e quando ele faz uma proposta para voltar, disse, eu vou dar uma segunda chance. Mas nós vamos ver no decorrer do assunto, que ela mesmo cita, ela diz assim, é, será que eu não tô, não tô exagerando, não? Ela parece que ela tem um medo, né? De aquilo, daquilo ali acontecer novamente. Então, eu creio que de acordo com, é, o assunto for discorrendo, nós vamos entender a situação desse casal, né? Mas deixando aqui uma palavra, com certeza, uma pessoa pode mudar, como o pastor diz, em Cristo Jesus, não é isso? Indo pra Bíblia, conhecendo a Bíblia, estudando, orando, pode realmente mudar o comportamento. É, o que nos move é essa convicção, né? Não, deixa eu passar primeiro aqui, porque é o seguinte, nós temos uma menina à mesa aqui, que, aliás, as meninas sempre tem uma visão diferente da gente, a gente pensa muito racionalmente, as mulheres pensam com coração. Doutora Rejane Romero, assistente social, pedagoga, terapeuta, benção, pura, como é que essa moça, ela passou por isso tudo, e ela, o coração dela pede pra que ela volte, e ela mesmo assim continua com, com medo ainda. Doutora Rejane, muito bom dia, Berson, seja muito bem-vinda. Bom dia, ouvintes, muito bom dia pra todos, né? Que estão ouvindo, é um assunto muito interessante, é pertinente a nossa situação, né? A realidade atual, as mulheres se sentem muito desfavorecidas em relação aos homens, porque a maior necessidade de uma mulher é o afeto. Então, as mulheres querem ser amadas. Então, isso aí é muito importante, e ser amada é essa atenção, esse carinho. Então, um relacionamento, segundo a ouvinte, disse que foi pautado em agressões, enfim, pode ser agressões verbais, patrimoniais, não é só físicas as agressões. E como é que ela vai retornar pra essa relação se não houve um tratamento, eles não conversaram, porque eu acredito que é possível, sim, você voltar pra um relacionamento desse, mas sem um suporte terapêutico, um suporte de um de uma terapia de casal, no sentido do do pastor, ou de irmãs, enfim, alguém tem que ajudar esse casal, ele não se tratou. Então, ele pode, o primeiro mês, segundo, terceiro, seis meses, ficar tudo bem, daqui a pouco volta tudo de novo. Se acostuma com tudo certo, aí começa tudo de novo. Começa tudo de novo, se não tiver um tratamento, um acompanhamento, porque o que levou ele a ser tão agressivo assim? Então, é importante ter o tratamento. Ninguém muda sem tratamento. Precisa mesmo de uma assistência. Ou um tratamento até terapêutico mesmo, ir ao psicólogo, um psiquiatra, que é agressividade demais? Tem que ter uma explicação. Que ultimamente na mídia se fala muito quanto a essa questão da violência contra a mulher, violência na família, aquela coisa toda, e você vê que sempre diz o seguinte, quem bate uma vez, vai bater a segunda. Quem bate a segunda, dificilmente vai parar. E se a menina, se a mulher aceitar isso acontecer, vai acontecer direto. Por exemplo, tem um ouvinte que já começou dizendo o seguinte, olha, eu eu conheço sim, eu conheço o marido que desde que se casou, agride a esposa. São mais de vinte e cinco anos de casados e continuam na mesma coisa. Quer dizer, alguém se acomodou apanhando e alguém se acomodou batendo. O que que causa isso, pastor Joao? Ela, ela diz aqui o seguinte, quando ela enfrentava ele. É, ele pede desculpa, chora, mas desculpas e recuava. Entendendo? Então dá uma sensação aqui, que ele gostava de dominar, mas quando ela reagia, isso quer dizer, ela, ela deve, na reação dela, eu acho que ela chegava e disse, olha, eu vou te deixar, eu vou te largar, eu vou embora, tá? Não dá pra gente viver essa vida, tá ruim demais. Aí ele disse, não, me desculpa, foi um ato impensado, eu, eu, é, fiz uma coisa sem pensar, me perdoa, não vou fazer mais e depois voltava novamente a fazer. Ela volta pra ele. Aqui, irmãos, uma insegurança, ela tá insegura, porque eles não tem muito tempo que voltaram pro outro, mas ela está vivendo insegura. Ou ela notou alguns sinais mais daquilo que ele fazia antes e agora começou a entrar o medo, entendeu? E ela tá tentando passar aqui e pedindo conselhos, o que que ela pode fazer, se ela continua, se não continua. Isso aí é uma coisa, é uma decisão dessa, mesmo que a gente venha aconselhar, falar, é, é, colocar bíblicamente falando, é uma decisão muito pessoal também da pessoa, que é a pessoa que tá vivendo em si. É porque ele pode tá doente emocionalmente, isso é uma doença emocional. Como é que uma pessoa é tão agressiva assim? Ele pode ser, é, ter essa patologia. Então, o terapeuta... Essa questão de bebida também, pelo jeito que ela não tem uma vida meio desregrada. Ele pode, mas, por exemplo, ele indo fazer um tratamento, esse casal se tratar, o terapeuta, ele vai readaptar esse homem agressivo ao núcleo familiar. Ele precisa entender que ele tem procedimentos de um chefe de família. Uma, uma coisa que nós não podemos, é, esquecer, nós precisamos nos lembrar, é que nós vivemos numa sociedade violenta. Violenta. Nós vivemos numa sociedade agressiva. Agora, mesmo vindo pra cá, no, é, antes de colocar na noventa e três, eu tava ouvindo o CBN e o, a conversa era a agressividade excessiva dos ciclistas nas ciclovias. Eles nas ciclovias se acham donos da ciclovia, um idoso, uma criança, não importa, eles atropelam. Não pode passar na frente, atropelam. Então, essa agressividade que está presente na, na sociedade, se reflete dentro da casa, na família. E, as pessoas, elas, se não orientadas, se não, eh, acompanhadas, como bem disse a doutora aqui, elas reproduzem esse comportamento violento dentro da família. E, eu tenho, pela experiência, pela vivência, aprendido o seguinte, quando há capacidade de comunicação entre as pessoas, a violência e a agressividade diminui, se ela não é um caso de patologia. E, caso de patologia, não tem jeito, é, é o psiquiatra, é o psicólogo, é alguém técnico pra cuidar. Mas, dentro do, da normalidade da vida, se a agressividade, seja verbal, seja até física mesmo, ou de qualquer outra natureza, o que neutraliza essa violência é o diálogo. É a capacidade da pessoa dizer o que está sentindo, é a capacidade da pessoa dizer o que está querendo, é a capacidade da pessoa dizer, olha, você precisa mudar nisso, porque isso me magoa, isso me incomoda. Se não há diálogo, se não há conversa, o diálogo é substituído pela agressão. Se eu não consigo falar, eu bato. Se eu não consigo falar, eu grito. Se eu não consigo falar, eu xingo. Então, a questão, a meu ver, passa pelo entendimento que é, nós vivemos numa sociedade violenta, as famílias estão num grau de violência muito grande, num ambiente familiar, inclusive nas famílias da igreja, tristemente, mas é uma verdade, e é preciso que as pessoas aprendam a conversar umas com as outras, pra que a violência diminua. E quando os casais são evangélicos? Eu creio, até que hoje, hoje, há uma necessidade até maior, talvez eu dê uma alfinetada aqui. Fica à vontade, alfinete com a gente mesmo. Porque os cultos denominados cultos da família, você vai lá no culto da família, o direcionamento, o texto bíblico, ele tem que ser compatível àquele, o nome daquele trabalho. Você chega num culto da família, você encontra avivamento, pregações de avivamento, você encontra libertação, mas menos a palavra pra família, a palavra pra o casal, pra os filhos, a família em si. E eu volto agora um pouquinho, não fugindo do assunto, do... antes do casamento. Como conhecer a pessoa, a família, quem é a família dessa pessoa, quem é esse moço, as origem dele, isso aí tudo ajuda muito, a convivência. É fundamental, né? É fundamental. Pra conseguir um emprego, você tem que ter um currículo, vida, pregressa, nada a gosto. Também pro namoro em família, tinha a mesma coisa. É, não é só gostar, achei bonito, paiei pra mim. É, muitos anos, eu participo do debate aqui, desde do ano dois mil, e uma vez, um ouvinte perguntou, doutora, como é que a gente encontra o homem perfeito? Não existe o homem perfeito e a mulher perfeita. Não, tem, tem, na verdade tem, tem, na verdade tem o homem perfeito e tem a mulher perfeita também, só que os dois nunca vão se encontrar, porque um vai ter defeito pro outro. Exatamente, mas o que que eu considero, você, como você acabou de ver, o pastor falou, verificar o histórico familiar, como é que esse homem procede? Ele, ele maltrata a mãe, fica assim, falar com os irmãos, um ano, dois anos, é, fala mal do pai, como é que ele é como filho, como irmão? Se ele é um mal filho, ele será um mal marido, não tem como, como é que vai maltratar uma mãe que gerou nove meses, colocou ele no mundo, criou? Porque o filho aprende a mesma coisa também, não é isso? E o namoro, como o pastor falou, tem que, tem que ter um namoro, um noivado, é fundamental, isso aí é um estágio, a gente tem que fazer um estágio pra pegar o diploma? Tem que fazer um estágio, é a mesma coisa, você não pode conhecer casar no dia seguinte, daqui a dois meses, três meses. Ah, mas foi amor verdadeiro. Não, não é, mas aí. É paixão, que é passageiro. E aí, volta a sua pergunta, né, e os casais evangélicos? A verdade é que entre evangélicos e não evangélicos, não há diferença alguma, a não ser que estes casais, esses participantes dessa família, esse casal, ou um dos dois resolva se dedicar à consagração de vida. No momento da conversão, no momento em que a pessoa recebe a Cristo, ele traz toda a sua herança de comportamento, toda a sua bagagem, ele não vai ser diferente em nada de quem tá no mundo, ele só será diferente se ele começar a caminhar pelo caminho do fruto do Espírito Santo, ele buscar mudança de atitude, mudança de comportamento, amadurecimento, pra que nasça o fruto do Espírito nele, porque do contrário, ele é igual a qualquer outro casal. Porque de zero a sete, né, alguns vai até oito, a criança tem um caráter formado, dali em diante, ele tem um aperfeiçoamento do caráter. A pessoa que aceita Jesus, através dos ensinos, né, ele vai ter um aperfeiçoamento de caráter em Cristo Jesus. Aí há mudança realmente, quando há, é, é, é trabalhado este lado, do novo convertido, o o discipulado, né, no, levar ele a ler a Bíblia, a orar. Pra que ele chegue a maturidade cristã, porque tempo de igreja não é maturidade. Não, não é. Tem gente com cinquenta anos de igreja, se comporta pior. Não é verdade, pastor? Quem tá no mundo. É o ensino, é o ensino é que, é que muda a pessoa, né? E a obediência. E a obediência. Mas cê sabe que, que, que tem situações que a gente passa na vida que a gente acaba aprendendo com ela. Tem gente que não ensina nada pra, pra, a pessoa não aprende. Ah, com pessoas que ensinaram, aprende vendo outras pessoas que não tem nada a ver com a vida dele e assim, às vezes até melhor. Agora, por exemplo, vejam bem uma situação aqui de um ouvinte. Eu fui, eu fui agressora, diz ouvinte, eu fui agressora num relacionamento há muitos anos atrás. Eram agressões verbais e físicas até. A pessoa agredida não consegue me perdoar, de jeito nenhum. Hoje eu sou casada, mudei, me tratei com Deus, logicamente, com os médicos também, pois eu tinha um problema e eu reconheci o problema e me tratei sim. Ah, hoje, nem me imagino agredindo fisicamente, mas muito menos verbalmente ao meu marido, nem qualquer pessoa que seja. Entre nós e acabou de chegar, meu querido amigo, pastor Manoel de Matos da igreja, o Brasil para Cristo em Jardim Olímpico, chegou com a camisa bacana aqui, tá escrita que eh diabo você perdeu, eu sou igreja, tem um hashtag lá ainda lá, tá certo. Pastor Manoel, bom dia, Benção, seja bem vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui, peguei um trânsito absurdo, né? Na Washington Luiz e linha vermelha toda. No Rio de Janeiro? É, tá bom. Trânsito ruim? É incomum isso, mas acontecer. Como? Aonde? Mas conseguir chegar graças a Deus. Bom, esse tema é um tema bastante eh complexo por conta do que nós vivemos hoje. Isso é muito comum, por incrível que pareça. Quem é pastor ou psicólogo ou terapeuta, todos os dias vive uma cena como essa dentro da igreja ou num consultório médico. Essa é uma realidade. O que eu acho interessante nessa moça e e eu vejo que ela tem medo de ter recomeçado. O medo é a coisa mais natural do mundo, obviamente, que mesmo que ele esteja eh bom, tratando ela com carinho. É natural ela ter um pé atrás. Existe um ditado eh que todo mundo conhece que diz que quem bate esquece, mas quem apanha sempre lembra. Essa é uma realidade. Uma outra coisa é que confiança se gera anos pra conquistar, mas pra se perder basta uma atitude e ela perdeu a confiança nesse marido. Agora, foi falado aqui sobre regeneração e eu acredito piamente nisso. Acredito que quando uma pessoa se converte e ela aceita Cristo, na verdade, toma decisão, ela entra num processo de conversão, ou seja, novo nascimento e quem nasce de novo acontece o que? Tem que aprender tudo novo e a nossa vida será pautada de acordo com o que a palavra nos ensina, não de acordo com aquilo que nós vivíamos antes. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que mente não mente mais, aquele que roubava não roube mais, ou seja, nós trocamos as nossas verdades absolutas, muitas das vezes, pelas verdades contidas na palavra. Exemplo, existem pessoas que aderiram cultura familiar, por exemplo, eu faço isso porque minha avó fazia, porque meu pai fazia, mas está fora da palavra de Deus e quando eu nasço de novo em Cristo, eu aprendo que a palavra é contra, ou seja, eu começo a dar um novo rumo pra minha vida. Então, acredito que esse moço pode mudar sim, agora, obviamente que ela tem que ficar em observação, isso é claro. E ajudar, né? Tem até aqui, ó. E até aqui pra jogar um pouquinho mais de fogo no debate, tem o seguinte, eu ouvi dizer o seguinte, olha, eu estou com o meu companheiro há dezenove anos e como vocês falam, realmente, a gente tem que conhecer a família assim, sendo que o meu companheiro nunca me agrediu, nem mesmo quando ele chegava em casa bêbado e olha que ele veio de uma família em que o padrasto agredia a mãe, ela puxava a faca pra ele, inclusive. Hoje em dia, o meu cunhado, que é o irmão mais novo dele, agride as namoradas, chegou mesmo até agredir a minha sogra. Eu acho que é da personalidade e caráter de cada um. Vocês acham mesmo que isso pode ser? Quer dizer, crescer no mesmo ambiente, mas um não faz isso e o outro já faz. Isso é o ambiente influencia, mas não significa mas a escolha da pessoa. Você tem quatro filhos, os quatro não serão iguais. Isso depende de cada um, é realmente a personalidade, o caráter e também a criação. Cada pessoa reage aos estímulos externos de uma maneira, né? Cada pessoa elabora o que recebe do meio de uma maneira. Então, numa família, como você acabou de citar, de quatro, ou no meu caso, que tem uma família de doze, nós temos doze pessoas completamente diferentes, uma das outras, em vários aspectos. Então, as pessoas trabalham em si e elaboram em si de forma diferente os estímulos que recebem de fora. Agora, numa visão terapêutica, o que leva uma mulher se atrair por um homem dessa forma, né? Então, quando o pastor acabou de falar, você é uma nova criatura, mas você traz a sua origem, né? A família de origem é muito forte, ela marca e às vezes acontece o transgeracional, você acaba se atraindo por pessoas semelhantes a seu pai, a sua mãe, um pai muito agressivo. Que a referência era essa. Quando eu casar, eu não vou querer um homem que seja agressivo, porque minha mãe apanhou muito, ela acaba percebendo com dois anos de casado, três anos, ele é um homem agressivo. E o casamento, o casamento, eu tenho trinta e seis, trinta e sete anos de casado. No relacionamento a dois, lógica evidente, nunca vai ser perfeitamente correto. Nunca você vai ter, nunca você, você não tá livre de ir lá uma vez ou outra, haver um desacordo, alguma coisa que você falou que a tua esposa concordou e que você achou que era certo. Eu aprendi muito com meu pastor, não vou dizer nem chamar de velho, quem não gosta de chamar de velho. Não, ele é jovem há mais tempo. Antigo é. Ele é jovem há mais tempo. Ele dizia o seguinte, ele disse, eu nunca dormi com a minha esposa aborrecido com ela. Quando havia qualquer uma outra coisa, antes de nós atravessarmos a porta do nosso quarto, viu, nós olhávamos um para o outro, abríamos a porta, sentávamos na cama e conversarmos e conversarmos aquele assunto, discutíamos e entrava um denominador comum, nos abraçávamos, nos beijávamos e dormíamos, viu, unidos um ao outro. Então, no relacionamento, lógico, evidente, há alguns problemas, mas essas arestas, isso tem que ser lapidado no dia a dia, é uma, faz parte do conhecimento. Eu conheço um, um pastor e ele virou, disse pra mim assim, pastor Jorge, interessante, eu vivo com a minha esposa há quarenta anos, hoje eu descobri que ela sabe fazer uma comida que até hoje eu não sabia que ela sabia fazer esse tipo de comida, ela fez exatamente quarenta anos. E eu estou muito feliz. E agora? Quarenta anos. Ela disse, eu não pensava que ela sabia fazer esse tipo de comida. É, com o tempo você vai percebendo mais qualidades ou defeitos. Então, são coisas, né? Na verdade, a relação é sempre uma descoberta, nós descobrimos algo novo, de bom ou ruim. Agora, voltando aqui ao que foi falado no início até pela psicóloga, né? Doutora. Ela falou sobre essa questão emocional que é muito importante. Cada pessoa, ela vai reagir de uma maneira com aquilo que ela vive em casa. Ou seja, existem pessoas que viu o pai batendo muito nos filhos. Quando ele ele cresce, ele diz, eu nunca vou bater nos meus filhos. Ela tem essa reação, é emocional. Agora, existem pessoas que já viram o contrário, ela bate também. Agora, o que nós temos que entender, nós falamos sobre a questão aqui do novo nascimento, e eu continuo falando sobre isso, é o seguinte, nós temos a nossa questão genética, assim, aquilo que herdamos nossos pais, nossos familiares, temos sim. Mas quando Cristo entra, a Bíblia diz que a nossa mente é renovada. E o apóstolo Paulo, vai dizer que ainda que o nosso velho homem se corrompa, todavia, o novo se renova a cada amanhecer. Ou seja, o velho homem vive vinte e quatro horas querendo saltar. Aí vai depender das nossas escolhas. Ou seja, nós somos frutos daquilo que escolhemos, daquilo que damos vazão. Se o velho homem quiser saltar, se eu era um homem agressivo, e eu não me policiar, mesmo sendo pastor, eu continuaria agressivo. Ou seja, então é mais uma questão de decisão do que de mudança extraordinária, sobrenatural. Ninguém simplesmente muda no estalar de dedo. Agora, eu posso decidir não ser assim. Ou seja, quando aquilo vem em mim, eu tomo a decisão de não ser agressivo. É uma questão pessoal e com a ajuda de Cristo, nós podemos fazer isso. E agora vamos ouvir a voz dela, que tem informações sobre o que as pessoas pensam sobre o assunto. Vamos lá. Pesquisa noventa e três. A doce voz de Marcela Bastos. Diga lá, Marcela. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte, você conhece algum marido que era agressor, mas que hoje é amoroso e cuidadoso? Por telefone, a maioria dos nossos ouvintes conhecem cinquenta e sete por cento o marido que teve essa mudança. Mas já no nosso site, a maioria, sessenta e nove por cento deles não conhecem não. Eita pra eles não ouvir muita mudança. É, tem que sair um pouquinho da internet, que aí vai conhecer, porque na internet realmente não acha mesmo. Agora, você sabe uma coisa interessante? Eu cresci com exemplos maravilhosos dos meus pais, pastor Timóteo e minha mãe Maria do Amparo. Logicamente, o que era de bom deles, eu acabei pegando muita coisa, graças a Deus, a família toda pegou um pouquinho de cada um do meu pai e da minha mãe. Só que lamentavelmente, filhos acabam cometendo isso, que os pais não cometeram, os filhos acabam metendo os pés pelas mãos e faz um monte de bobagem. Por isso, eu quero agradecer a Deus pelos pais que eu tenho, que são sensacionais, meus dois vêm lá em lá em Guapimirim, ouvindo a gente agora. Agora, tem tem uma coisa aqui, vão entrar no destaque do do pastor Jorge, que diz o seguinte, eu concordei e nós estamos juntos, porém, é muito forte a sensação de que ele vai me fazer sofrer de novo, quer dizer, é aquilo que o pastor Manuel falou, quem bate esquece, quem apanha não. Nós já falamos um pouquinho sobre esse assunto, mas pastor Jorge, qual é a sua visão sobre isso aqui, pastor? É uma insegurança, como o pastor, ele entrou falando, ela, ela tá insegura nesse relacionamento. É normal, é normal, porque ela tá vivendo ainda uma, uma, uma sensação assim, de recomeço. Gato escaldado tem medo de água, é isso? Lógico, é até uma água quente, né? Não, não, ele tem medo de água mesmo. Ele não sabe se ela tá quente ou fria. Então, ele, na realidade aqui, ela está, é, será que amanhã vai ser como hoje? Será que? E outra coisa, como eu dei aqui, aquela dica, ela pode estar sentindo e vendo alguma reação e se lembrando do que ele fazia no passado. Aí, tá, isso aí tá gerando esse medo, essa insegurança nela. Peraí, mas isso aí já tá, no caso, ele disse, não, isso já está apontando, isso aí são coisas que ele fazia lá. Pastor Jorge, será que vai aumentar na, na, na continuação desse relacionamento? Aí, vem uma insegurança. Me permite interromper, mas, o que tá aparecendo aqui, ou transparecendo, é de que esse, essa volta deles não foi conversada. Não foi conversada. É bem possível que eles tenham cedido a, a, as emoções, a saudade, a ansiedade, a angústia de estarem sós e tal e não sentaram pra conversar, porque se, eu creio que se eles tivessem conversado e dito, olha, temos uma questão aí, pra voltar a gente precisa conversar. Você se lembra que nós, por que que nós nos separamos? Você se lembra o que que causou a nossa separação? Como é que nós vamos agir daqui pra frente? Quer dizer, se houvesse essa conversa, esse diálogo, que em que bases nós vamos voltar? Que compromisso você assume comigo nessa volta? Como é que vai ser seu comportamento? Acho que isso mudaria bastante e diminuiria esse medo dela em relação ao que poderia vir a acontecer. Eu vou falar até aqui, ó, um, um, algo assim até bem profundo. Nesse relacionamento, quer dizer, nessa volta, isso aí traz também a lembrança da mulher, tá? Que tinha um bom relacionamento, não somente, é, 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 no convívio, mas também fisicamente, a irmã está me entendendo até uma na sexualidade. Sim, sim. Perfeito, na sexualidade. Lógico, evidente, isso aí traz boa lembrança, irmão, mas ele era tão legal lá na na cama, ele era, quando nós dormimos, nós, eu me sentia muito bem, dormimos por assim dizer. E pode ter sido isso, mas eu costumo enxergar um pouquinho mais lá na frente, entendeu? E isso aí faz com que realmente brote uma vontade de... Quer dizer, o desejo acaba ficando maior do que o medo, na verdade. Perfeito. Só que a separação é, é um, é um resultado de um longo processo de desgaste. De vários traumas. Exatamente. Quando você chega à separação, é isso, é um, é um processo, né? É um resultado de um longo processo de desgaste. Agora, eu digo que a responsabilidade é dos dois, eu não digo que um é o culpado, o outro não. Os dois são responsáveis quando a relação está desgastada e chegou à separação. Eu acho que isso aí é muito importante pontuar, que normalmente no consultório, a pessoa diz assim, ele é culpado, ele, nunca você assume. Você tem falhas, todos nós falhamos, né? Segundo a crônica 636, não há homem que não fale. Mas, nós precisamos nos examinar e ver onde está a minha falha. O que que eu posso mudar pra poder resgatar esse relacionamento? É, aqui não, não diz se ele é evangélico. Não. Não diz. Na verdade, não. Na verdade, ela, ela se, ela se converteu há pouco tempo. Ela se converteu, digamos que ele não seja. O primeiro passo que ela deve fazer é chamá-lo pra pedir uma orientação com um pastor. A princípio, se ele não quiser, porque também o cara pode não querer. Porque nós temos a mentalidade do seguinte, obviamente que pode acontecer a todos que são cristãos, serão transformados porque Cristo entrou na vida dele. É uma mentira. Porque existem pessoas que não são cristãos e tem muito mais caráter do que quem é. Então, isso é muito complicado. Agora, no mínimo, o processo de cura começa quando ele quer. Se ele não tomar a decisão, olha, realmente eu sou uma pessoa assim, ela tem que conscientizar ele e dizer, tu precisa de ajuda, meu irmão. Seja com terapeuta pra tratar esse, esse distúrbio que você tem, ou vamos procurar um pastor. Mas, obviamente, que acima de tudo, ela deve convidá-lo a caminhar pra casa do senhor. Termino essa parte dizendo o seguinte, eu não estou aqui pra julgá-la, mas como disse a irmã muito bem, o problema tá nos dois. Porque nós também não sabemos o que ela fazia pra gerar isso. Eu não tô aqui justificando o erro dele de agressividade. Lógico que nada justifica, mas obviamente, gente, que Salomão foi muito sábio quando disse que é melhor morar debaixo de uma goteira do que a mulher com a mulher richosa. Tem mulher que é complicada demais. Gente, e goteira? Imagina que ela goteirinha no titula. Salomão falou que é melhor morar ali do que morar com a mulher richosa. Tem mulher que é problemática. O marido não pode olhar pro lado, o marido não pode chegar depois. Toda mulher arruma problema. Justifica. Não. Mas acredita que ela também deve olhar pra si e ela também gerar mudanças pra que esse relacionamento seja transformado. E pode haver sim esperança pra isso aí. E aí começa a gerar, pegando o gancho do pastor, aí induz o marido a mentir. Porque a gente, ele quer sair, sim, sair do trabalho e ir com os colegas, conversar, enfim, mas não pode. Ele quer fazer uma academia. Não pode, eu não faço. Ele, enfim, nada ele pode. Fica em cima do celular, fica em cima de tudo aquela doença. Aí ele vai dormir e mexe no celular pra ver mensagem. Loucura. Não, nada justifica a violência. Não fica agressão. Que é uma dinâmica familiar. Verbal, física, nada justifica isso aqui. Tem um ouvinte diz o seguinte, olha, meu irmão é casado há 11 anos e ele agredia a socos e pontapé a minha cunhada. Batia de cabo de vassoura e tudo e muito mais, gente. Mas só que ele tinha um vício de bebidas e noitadas e desde o desde o momento em que ele veio a voltou a aceitar a Cristo como salvador, ele largou todos os vícios de hoje. Nem discutem coisas bobas. Ele prega a palavra de Deus com sabedoria e todos o elogiam muito por isso. Eu acho que se não fosse Deus na vida deles, isso não teria acontecido. A Ellen Costa diz, meu pastor, meu líder espiritual, pastor Manuel de Mato, estou ligado aqui, ó. Olha aí, pastor. Beijo pra você, Ellen. Aqui, eu não tive um casamento, não tive um casamento que não, eu tive um casamento que nunca mudou. Eu só fiquei porque eu tenho uma fé inabalável. Hoje eu sou viúva e peço a Deus alguém que ele me mande, pois só aparece situação que parece estar sempre, sempre na prova. Meu irmão, o que vai aparecer de prova na tua vida, meu irmão? A gente tem ideia. Ela tem que fugir. Fugir de relações tóxicas, porque você acaba, são relações que te fazem mal. Cuidado, meu irmão. Que te sugam, estraem de você tudo. Olha o exemplo de Abigail. Faz igual, faz igual meu amigo. Ela tinha tudo pra entregar o Nabal na mão de Davi, mas ela assumiu a responsabilidade. Aí Deus foi, deu mesmo, matou o cara. Faz igual meu, querido amigo, o Adriano Gospiel Funk. As mulheres que estão construindo, pensam em construir uma família, devem evitar relações nocivas. Mas como é que ela vai identificar essa relação nociva? Quando ele começa a demonstrar muito ciúme, muita raiva e fala palavrão do nada. Enfim, tem atitudes que tá sempre desconfiando de você. Você tá onde? Isso aí é loucura, gente. Ela dá uma, ela dá uma, ela dá uma deixazinha aqui. Qual? Cá embaixo, a fala sobre desequilíbrio, eu não toquei no assunto porque tivemos chegar nele, mas ela aqui mesmo, ela já deixa transparecer. Ah. Que ela, eu acho que eu também tô errando. É, rapaz, não é fácil não. Agora vamos aqui, o destaque da doutora Regiane. É normal, doutora, amar quem nos maltrata? Ou isso significa que eu tenho um desequilíbrio? Porque ela, no depoimento dela, ela diz que ela ama muito, mas ela tem medo. Ela voltou, ela não voltou só por causa do desejo, ela voltou porque ama. Claro que o desejo também pode ter sido preponderante. Mas é, é normal a, a mulher amar quem maltrata? E como é que é isso aí? Ou o homem amar quem maltrata? É, não é normal, né? É. Mas é comum isso? É muito comum. É comum. É. Exatamente pelo que os pastores colocaram. As pessoas, por aquele momento, de lembrança, de momentos, eh, que teve junto, acaba voltando. Ela pode continuar que a gente vai dar um de trocar. Acaba retornando, né? Mas não é normal você perdoar, não significa voltar pra ele. Ela pode perdoar, mas não significa que ela tem que voltar. Até porque perdão não é, não é, não é amnésia, né? Eu só posso amar alguém se, se eu me amar primeiro. Eu tenho que primeiro me amar, pra depois amar a pessoa, né? A Bíblia fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para amar alguém, preciso saber se eu realmente me amo, ou se aquela pessoa vai me respeitar, vai me amar, não me sugar, vai tirar de mim tudo, as minhas energias, enfim, não vai valorizar essa mulher, né? A companheira é, parece-me que a situação da baixa estima, né? A pessoa que não se se acha digna ou não se acha capaz e está disposta a aceitar qualquer migalha como sendo atenção suficiente ou pagar qualquer preço pra ter um mínimo de atenção, leva muitas pessoas a um relacionamento dessa natureza. É, eu eu acho que a pessoa pensa, né? Eu acho que é tudo que eu posso conseguir, é esse cara que me despreza, é esse cara que me agride, é esse cara que não dá a mínima pra mim, mas se eu não ficar com ele, eu vou ficar sozinha ou vou... Então, esse comportamento é um comportamento doentinho e a pessoa precisa de orientação, precisa de ajuda e é muito comum, infelizmente. Agora, eu digo que eu, eu, a pessoa, a mulher, que eu que coloco um limite no outro, eu tenho que botar limite no outro, né? O outro só faz o que eu permito. Se eu tô deixando ele xingar e não falo nada, ele vai continuar, vai piorar. Se ele hoje quebrou um copo, amanhã, eu não falei nada, ele vai amanhã quebrar mais coisas. Então, aí é a violência patrimonial. O ápice do relacionamento frustrado ou desgastado é a agressão. A agressão é a febre de quarenta graus no relacionamento, tá dizendo assim, corre pro médico. Isso já é convulsão já, pastor. Agora, existe uma coisa chamada terror psicológico que os reis usaram, usaram muito na época, né, das guerras e isso foi usado também na época quando Josué tava pra entrar em Jericó, o povo tava do lado de dentro com medo, mas porque com medo do exército, não, com medo do que falavam. Esse é o problema e tem muitos homens que se aproveitam disso e muitas mulheres que também se aproveitam disso. O terror psicológico, então a pessoa, ela fica aprisionada, ela não consegue sair, ela precisa reagir. Agora, gente, tudo tem respaldo bíblico. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser temperados. O problema é que tem mulher que é exagerada demais pra um lado ou pro outro. Eu tô dizendo a mulher porque é o caso da irmã, mas pode ser homem. Ou seja, tem mulher que não atura nada do homem, tudo ela quer brigar. E tem mulher que abaixa a cabeça demais e tudo vai do diálogo. Vamos bater um papo? Olha, eu não gosto disso, eu não gosto disso, não faça isso. Diálogo, pode sarar qualquer família, tem que conversar, porque senão depois não adianta isso. Tem homens que conversam e a mulher não muda. E vou dizer pra vocês, tem uns homens aí, desculpa a expressão, até chulo, são um bando de vagabundo que na frente de um monte de homens, eles são tudo menina. Trata todo mundo bem, com amor, com carinho e chega em casa, quer dar uma de machão, na verdade, tinha que tomar uma coça pra perder esse homem. Mas se enfrentar um homem, ele pede perdão até por respirar, né? Eu concordo com a tua opinião, mas eu penso do mesmo jeito. As mulheres tem que ser amadas, não maltratadas. Pois é, fala sério. E um agressor, ele não deixa de ser violento sem tratamento. Pode botar isso na cabeça. O pastor estava dizendo aqui, alguma coisa, é algo que acontece no dia a dia, em muitos relacionamentos, entre muitos casais, a agressão física, agressão verbal, há uma maneira psicológica, às vezes, isso aí também dá parte, tanto da parte do homem como da mulher, né? Ele faz ameaças, né? Olha, se você, eu vou te deixar, eu vou te largar, hein? Se você não vai ser ninguém, sem, se eu não existir na tua vida, como é que vai ser? Isso é, como é que você vai viver? Como é que você vai dar conta dos filhos? Isso é uma agressão familiar, né? Uma agressão psicológica, psicológica, obrigado, psicológica. Então, isso acontece, tá? Agora, a mulher também, lógico, evidente, ela não pode simplesmente baixar a cabeça e achar que isso é normal. Hoje ele quebrou um copo, amanhã ele quebrou uma mesa. E depois vai quebrar ela. E acaba quebrando, é verdade. E a a a a pastora. Ela profetiza, profetiza que ela recebe. Ela colocou aqui algo muito, é, ela colocou algo aqui tremendo, porque na realidade, a a o relacionamento, ele tem que ser construído, ela tem que haver diálogo entre o casal. Quando acaba o diálogo, é sinal que também tá acabando o amor. Exatamente. Quando acaba o diálogo, é sinal que tá acabando, entendendo? É, o carinho, a confraternização, viu? É, o, porque o, o, o costume, irmão, o costume, ele acaba fazendo o casal se distanciar. Mas é aquela questão do até que a morte, porque entenda bem, eu costumo dizer o seguinte, quando você casou, você passava pelo corredor, um pelo outro, e você dava sempre um abraço nela, você não podia passar, que você tinha que sempre fazer um gesto de carinho. Com o tempo, você vem de lá, e ela vem de cá. Ainda faz é assim, pra um passar pelo outro. Ou um entra numa porta, pra não ter que se encontrar. Então, esquece das boas maneiras. É o desgaste da relação. Então, esse desgaste tem que ser trabalhado. Eu tenho 20 anos de casado, mas acabou o amor. Dá um beijo, dá um abraço, faz um elogio, toda mulher gosta de ser elogiada, dá um presente. É porque as emoções, a paixão, o sentimento, ele é vulnerável, ele muda, né? O amor se constrói no dia a dia, é a atitude, são ações que são tomadas deliberadamente, são escolhas que fazemos de a cada dia alimentar a aquele relacionamento. Nós devemos tomar cuidado com uma coisa, o pastor falou quando o diálogo acaba. O problema é que tem casal que nem começou. Nem diálogo existe. Nós vivemos na época, gente, do fast food. Tudo é o fast food. Ou seja, hoje o casal conversa pelo WhatsApp, tá na cozinha, o outro na sala falando no WhatsApp. Quer dizer, como é que você vai ter uma relação sadia desse jeito? O cara sai de casa de manhã, escova os dentes correndo, pente o cabelo, sai correndo, não fala com ninguém, a mulher a mesma coisa. Gente, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, perder a tua casa. Você precisa ter tempo pra tua casa, ter tempo pra tua igreja, tempo pra buscar o senhor, porque não existe cura sem entrar no consultório médico pra se tratar. E tempo para amar. Se não parar, não adianta. A tecnologia é uma benção, mas tem destruído muita gente. E se você não vigiar, destrói a tua vida também. E é pior que é tão na cara que a pessoa não percebe. Aqui tem um ouvinte que diz o seguinte, olha, eu vivo uma situação bem parecida, eu fiquei separado durante nove anos. Há um ano nós voltamos a ficar juntos, mas a morar de fato tem três meses, mas é uma situação muito difícil. Ele não me agride fisicamente não, mas verbalmente sim. Nós temos dois filhos e isso e eu não vejo uma real mudança. Eu tenho outra aqui. Gente, por favor, leia minha mensagem. Eu passei pela mesma situação. Eu dei muitas chances e ele não mudou nada. Não me respeitava, gritava muito, me desmoralizava junto aos vizinhos. Era uma pessoa que tinha um cargo na igreja e fazia essas coisas. Não tinha diálogo comigo, mas tinha na rua com terceiros. Eu mandei ralar. O ralar é por minha conta, o ralar é por minha conta. Eu mandei embora e eu tomei trauma disso a ponto de nunca mais querer de volta. Hoje eu quero um homem de Deus. Tá. Aí eu faço aquela pergunta, eu volto aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. E essa questão de até que a morte nos separe? Não seria mais a morte física, seria exatamente a morte do diálogo, a morte do amor em casa? E aí, gente, como é que fica? A morte do respeito. A morte do respeito, quer dizer, até que a morte nos separe. Hoje pode ser visto com outros olhos, tem um leque maior do que a morte física. Mas nem sempre o casal, quando vai pra terapia, a terapia chega à conclusão, junto com o casal, que eles vão voltar. Às vezes acabou mesmo. Não há mais nenhum tipo de atração. Às vezes é só pra dizer o seguinte, olha, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Você pode forçar algo que acabou completamente. É. Agora, eu digo que a separação é a última. É a última instância. Exatamente, é a última instância. Você tem que tem outras formas de você procurar o pastor, oração, é, é, ter alguém pra poder ajudar. Como em todas as situações de enfermidade, há determinados momentos em que se opta pela amputar um membro, né? Então, é, 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 é no caso de uma relação que adoeceu completamente, que já se deteriorou, já está putrefata, pra ser bem claro. Então, agora, isso é recurso último, né? Estado final, é. Você tem que perder o equilíbrio, tá? É, eu tinha duas plantinhas na minha casa. Uhum. Então, tô, é, vez ou outra, eu ia lá botar um pouquinho de água, porque é uma planta que se você botar muita água, ela murcha e caba. Uhum. E eu tratava as duas plantinhas que eu tinha em cima da minha, da minha janela, e a minha esposa me pedia pra que eu fizesse isso, eu aprendi com ela. Então, eu botava um pouquinho d'água aqui, na mesma medida. Mas teve um dia que eu botei água demais, na outra, eu disse, botei muita água. Quando chegou no outro dia, aquela plantinha tava murcha. Eita. Tá? Por quê? Porque eu perdi o controle, eu perdi o equilíbrio, viu? Isso aí, proporcionou o quê? Um desgaste no meu relacionamento com a minha esposa, com aquela que Deus me deu, com aquela que eu jurei que até que a morte nos separe, com a Bíblia, se nós começarmos a estudar a Bíblia, o pastor aqui é estudioso da Bíblia, os irmãos, ela não dá apoio em você se separar por qualquer problema, não dá. A única coisa que nós encontramos aqui é a separação por causa do adultério, tá certo? Então, o problema do casamento, o relacionamento a dois, tem que ser tratado, se esse casal é novo convertido, ele deve procurar o pastor dele, tá? Agora o pastor também tem que ser um homem de equilíbrio, tem que ser um homem de vida, não somente de aparência, um homem que tenha uma vida equilibrada, junto com a sua esposa, com seus familiares, pra poder dar um conselho que tenha bom exemplo. Eu estou falando assim, porque na realidade é isso. Então, esse casal deve procurar o pastor, conselheiro, uma terapeuta, conversa, tenta fazer o melhor pra ver se eles conseguem prosseguir e vamos torcer e orar a Deus pra que tudo dê certo. O que nós temos que tomar cuidado também são os contextos bíblicos. As pessoas leem a Bíblia e elas trazem a Bíblia pro século vinte e um. Todas as vezes que eu leio um texto bíblico, eu tenho que analisar a questão histórica, a questão geográfica e a questão linguística que a Bíblia tá usando. Sim. Por exemplo, quando Jesus falou acerca disso e eu como pastor, obviamente que eu sou totalmente contra o divórcio, mas nós precisamos entender que cada caso é um caso. Eu quero ver uma mulher que tá apanhando do marido há vinte anos e o pastor ter coragem de dizer, não irmão, fica orando. Aí essa irmã vai passar a vida inteira, às vezes o marido não vai mudar e muita gente tá colocando isso na conta de Deus. No final, ah, porque Deus deixou isso acontecer, não foi Deus que deixou. Mas Deus sabe todas as coisas. Foi a decisão. Então entendo uma coisa, por exemplo, no contexto em que Jesus disse isso naquela época, era uma época que primeiro a mulher não era contada, a mulher não tinha valor, era como um objeto, então era comum o cara casar com a mulher hoje e a tarde ele disse assim, olha, eu não gostei do cabelo dela, eu vou largar e ele mandava ela embora pra casa dela. Então Jesus veio de sola e disse, ó, não é assim que funciona não, não sei, não pode se separar por qualquer coisa. A mesma coisa acontece hoje. Por que que nós somos contra? Porque tem gente que quer se separar, porque a mulher acordou com um olho estranho, porque acordou com o cabelo pra cima, porque a unha tá suja, eu não sei o que. Qualquer motivo. Agora, gente, cada caso é um caso. Nunca leia a Bíblia sem se deportar pro contexto da época, senão você nunca vai entender. Tem aqui um ouvinte que diz o seguinte, gente, eu já apanhei até na porta da igreja. Isso foi um horror, mas hoje não, hoje eu sou completamente feliz, quer dizer, no mínimo, tomou a vida dela de volta e pronto. Aí o outro ouvinte seguinte, o lugar de homem agressor é na cadeia. O povo de Deus não pode justificar ou ignorar isso não. Maria da penha nele, gente concorda plenamente, minha irmã. Agrediu, cadeia. Tem que ser processado assim. Pô, peraí, gente. Primeiro que o cara vai achar que pode chegar e sair agredindo assim. Não, não pode. Ah, mas eu sou crente. Ah, foi momento de fraqueza. Ah, foi fraqueza tua. Mas tem pessoas que submetem a isso. Eu até trouxe um pedaço de um artigo meu, que eu botei. Existe um problema no hábito de achar alguém pra ser o responsável por seus sofrimentos. Ah, então bota na conta de Deus. Isso não é verdade. Sua qualidade de vida é de sua inteira e exclusiva responsabilidade. Lembra quantas vezes você já disse que só você sabe o quanto lhe dói, aonde dói, o que você não merece, o que é melhor pra você. Então você também é responsável pelas suas decisões, inclusive, de permanecer numa relação de dor. Então, aí eu retomo a questão dessa irmã que coloca, será que eu tenho algum desequilíbrio? A irmã deve refletir até que ponto ela está colocando esse relacionamento como a coisa mais importante da vida dela, até mais importante do que ela. Ela está colocando talvez esse relacionamento com essa pessoa, que ela tem um histórico de agressão e que ela também tem uma perspectiva de agressão, ela está colocando como se fosse mais importante até mesmo do que ela. Parece que é um caso ou de baixa estima, ou é um caso de um comportamento doentio da pessoa que gosta de ser pisada, agredida. Isso é bem parecido com a síndrome do estopórum, né? Existem esses comportamentos doentios que precisam de tratamento, que precisam de cura e até de libertação. É, porque você permanecer numa relação que você só tem perdas emocionais e hoje eu tive um atendimento que ela falou pra mim, mas ele me dá tudo. Sim, mas você não pode ir à luta, trabalhar. Dá tudo, inclusive, pancada. Não. Aí ela fala várias coisas, não adianta. Eu concordo com o pastor quando ele disse, eu concordo com o pastor quando ele disse a forma de interpretação. Lógico, evidente, tem que haver mesmo, porque, por exemplo, você tem um relacionamento, o seu esposo, ele vai aproveitar a sua própria filha, você vai manter um relacionamento. Pelo amor de dá uma coça nela. Não dá pra viver aí depois dá um beijo. E depois dá um beijo. Aqui, deixa, faltam só cinco minutos, quatro minutos pra gente encerrar o debate. Eu vou passar a palavra ao pastor Manuel, porque tem o destaque dele, que o destaque dele é o seguinte, casamentos marcados pela agressão consegue ser reconstruído. Vejam bem, pastor, hoje, olha só, eu sempre que eu arrumo alguém, eu peço a Deus que seja alguém que ele escolheu pra mim. Ou, ou que o cara, que o cara vaze. E sabe o que acontece? O cara vaze, o cara vai embora. O relacionamento sempre acaba. Será que já acabou a minha cota? Bom, isso é complicado também. Eu deveria antes de começar, obter a resposta. Porque Deus fala de várias maneiras, através de sinais. O problema é que a pessoa começa primeiro pra depois querer a resposta. E aí, meu irmão, nem deu nada. Bagunça o barco todo e depois chama Jesus pra morar pra entrar dentro do barco. Exatamente. Eu acho que esse destaque meu até já se esgotou, porque acho que já se respondeu tudo. Agora, eu quero dizer uma coisa mais ou menos dentro do destaque, que é o seguinte, o problema nosso hoje, eu vou dizer nosso evangélico, não é nem de quem não é. Aqui é nosso agora. É que nós temos o costume de tudo que é bom, é culpa de Deus. Tudo que é ruim, é culpa do diabo. Eu tropecei, foi o diabo. Eu consegui me dar bem, foi Deus. E a verdade é que nós somos frutos daquilo que nós plantamos. Nós plantamos. Eu não tô aqui isentando nem o diabo, nem Deus. Eu estou dizendo que a gente tem que parar com essa imaturidade de tudo é o diabo e tudo é Deus. O que que o senhor disse pra Josué, vai nessa tua força, porque tu fará esse povo entrar na terra. O que Deus disse pra Gideão, quando Gideão tava lá no lagar, Gideão, o senhor é contigo, vai nesta tua força. Deus não falou, eu vou te dar um poder extraordinário, vai nessa tua força. Ou seja, Deus nos deu potencial e acima de tudo, o direito de escolher. Eu escolho, eu planto, eu vou colher. Livre e arbítrio. Exatamente, é a escolha que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer a escolha pra gente conseguir. Vamos lá, Marcela Bastos de volta. Pesquisa noventa e três. A doce voz de Marcela Bastos, o retorno. Então, Cid, nós estamos perguntando aí, você conhece algum marido que era agressor, mas hoje é amoroso e cuidadoso? Por telefone aumentou um pouquinho aí o número dos que conhecem o marido que sofreu essa mudança, sessenta por cento e no nosso site a maioria não conhece alguém que tenha sofrido, então sessenta e sete por cento. Entre os que mudam e os que não mudam. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, Cid, e dar a palavra-chave, pedala crente. A primeira dica de hoje aí, o primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Provérbios quatro nove. Provérbios quatro nove, versão ao meio da revista atualizada. Lembrando que a gente tá sorteando bicicleta todos os dias. É isso. Até o final de dezembro. Valeu, Marcela. Gente, olha uma coisa interessante que eu fiquei me impressionando que esse e-mail que a nossa irmã mandou aqui sobre a questão da de acabar ou não a cota dela. Eu não acredito nem a coisa de cota não, mas acredito muito na questão seguinte, se a pessoa se respeitar, um cara de pau sem vergonha desse, não vai aparecer. Se a mulher soubesse posicionar diante do cara. Impor limite. Impor limite e mostrar que ela não é qualquer coisa, ela não é maçaneta de ninguém, aí fica mais fácil do cara perceber o seguinte, aqui não tem pra mim não. Agora, enquanto ficar nessa coisa assim, não, eu vou orar pra ver se Deus, não irmão, a pessoa não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser, é, é motivo de oração não, minha irmã. O cara pra você não tem que ser motivo de oração não, nem a, nem a garota pra você, cara, tem que ser motivo de oração não, tem que ser resposta da oração. Ou você fica buscando motivo e fica aí, sentada beira do caminho, vendo tudo passar, levantar pra daqui, levantar pra dali, e daí? É porque não existe uma fórmula infalível. Não, não é fórmula de bolo. É, que prometa a felicidade perfeita, não existe. Claro que não. Temos que fazer isso, buscar. Pra nossa irmãzinha que tá perguntando o que que a gente, pedindo a nossa ajuda aqui, ô pastor Gil, o que que o senhor diz pra ela, a nossa palavra final, o que que o senhor diz pra essa nossa irmãzinha do e-mail? É mais do que nunca ela precisa conversar com esse companheiro dela, com esse marido que retornou a casa, olha, eu tenho esse medo, eu tô preocupada com isso, eu tô vendo que está acontecendo algumas coisas que me parecem que vão me levar de volta àquele tempo que vivíamos com dificuldades e quero conversar, eu preciso que você estabeleça, defina comigo qual é seu compromisso, porque diante de Deus eu só posso continuar se as coisas foram estabelecidas em base de respeito, de consideração e de amizade. É, perfeito, eu também concordo com o pastor, é, eu acho que você tem que chegar e falar pra ele, fala, olha, eu quero ver mudança, eu quero ver alguma coisa diferente do que eu vivi no passado e o diálogo, a conversa, eu quero rapidamente aproveitar e deixar um conselho pra juventude, estude, se forme, vá pra faculdade, faça a tua vida financeira particular, quando você casar, você tem que ter o seu emprego, a sua profissão, seu sustento, pra não viver a mercê do outro, você mesmo ser, se sustentar. As jovens que estão ouvindo agora. É, aprenda, irmãzinha. Isso é muito importante que o pastor tá falando. Viu, então estude, minha filha. Sua independência, não dependendo do homem. Forme a sua independência, isso eu não tô dizendo que você vai fazer pra ser melhor do que o seu futuro esposo ou não. Você está fazendo algo que traz benefício pra você mesmo e pro teu próprio esposo que um dia você irá. É porque muitas mulheres respondem exatamente isso que o pastor tá falando. Perfeito. Não trabalharam, não estudaram. Isso, tá? Se dedique, perca um pouco de tempo, deixe pra ir pra balada, uma noite e fique em casa estudando, pesquisando, passe na prova, tente o Enem, vai, corra atrás, pra que você tenha uma vida também. Sacrifica alguma coisa. Não somente os jovens que ainda não são evangélicos, mas também aqueles principalmente que são evangélicos. Viu? Estude. É isso mesmo. Não fica, ah, não, mas Deus vai me abençoar. Vai sim, se você estudar, cara. A prova da marinha é sábado. Ah, viu? Viu. Estudar. Jovem. Doutora Rejane, qual as suas palavras pra essa nossa ouvinte? É, eu, os casais precisam compreender que amar significa gastar tempo um com o outro. A comunicação entre o casal é fundamental. Então, eu acho que ela precisa realmente conversar e falar, estou com medo de tentar e você cair no mesmo erro de me maltratar. Então, o, a comunicação do casal, entre o casal, é fundamental. Ah, o casal que não tem diálogo, não tem comunicação, não adianta, não cresce. Não vai ser até que a morte nos separe, não adianta. Porque há uma necessidade de você eleger alguém pra desabafar, você vem entre os amigos, você fala às vezes, ah, eu tenho vários amigos. Não, você não tem, você precisa, nós, seres humanos, precisamos ter alguém, eleger alguém pra poder desabafar. Mas, eh, isso é fundamental no marido e mulher, entre o casal. Maravilha. O pastor Manuel de Matos. O meu conselho é simples, objetivo. Número um, dizem que quem tá de fora vê melhor. Então, eu tô, eu canso de ver isso, eu coloco dois, um casal diante de mim pra conversar e eles começam a falar um com o outro, começam a discutir, uma apontar o outro, imagina os dois sozinhos, sem um intermediário. Alguém pra estar ali. Então, se eles tentarem, às vezes, conversar sozinhos, vão ter problema. Comece assim, mas chame pra estar com um pastor e o pastor, certamente sendo sábio, vai encaminhar pra um terapeuta e essa pessoa vai intermediar, porque às vezes, é o que eu falei, ela pode ter coisas na vida dela também que tá errando e essa pessoa que tá de fora, ela vai enxergar melhor e vai dar uma direção pros dois. Então, procure ajuda, porque no caso de vocês, ambos estão doentes, seja de uma maneira ou de outra, procure ajuda em quem pode dar e certamente a vida de vocês vai mudar. Amém. Gente, olha que eu voltei aos braços de Jesus depois de alguns anos fora da igreja, tô muito determinado a andar com Deus, viu? E não abri mão disso, mas de jeito nenhum, mas ao longo desse tempo eu fiz muitas amizades não evangélicas e me dói o coração imaginar que eu terei que me afastar delas e quanto a uma amizade, o quanto a amizade pode influenciar a nossa vida espiritual? Andar com não-crentes, andar com pessoas que não professam a mesma fé que eu, seria o mesmo que sentar na roda de escarnecedores? Como interpretar a passagem primeiro Coríntios, capítulo quinze, verso trinta e três, que diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem bons costumes. Por outro lado, como é que eu vou ganhar os meus amigos pra Jesus se eu não tiver, se eu não estiver onde eles estão? Em, 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 em. Oh, meu Deus, esse e outros assuntos amanhã, a partir das onze horas da manhã e mais uma edição do nosso debate noventa e três. Pastor Gilton, obrigado pela presença, campeão, Deus abençoe. Obrigado, Cid, é uma alegria estar aqui, eu queria aproveitar a oportunidade pra deixar uma palavra de eh gratidão a Deus, no próximo dia, domingo, dia sete, a Edna, minha esposa, completa mais um aniversário, eu deixo um abraço pra ela. Vai ter boca livre lá. Isso, também quero deixar um abraço pra equipe do Jornal Novas, que está lá ouvindo, tá ligada no programa, que Deus possa abençoar a turminha que tá lá trabalhando e um abração pro povo da minha igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo e termino mandando um abraço pra Jane, uma paraibana que está agora em nossa família, dando apoio lá em casa, um abraço pra ela. Eita, doutora Rejane, obrigado pela presença, Benção. Eh, eu quero desejar a todos, né, um bom dia, uma boa semana, vamos orar por esses militares que estão designados para Maré, não tô enfrentando situações de risco. Eh, pro senhor Sérgio e Ana da cantina do colégio Sousa Marques e pros sargentos que tão nos ouvindo lá no CIA, o Quintanilha, Saulo, Madruga, Cabo Regiane. Tem Madruga também lá? Madruga, tem Madruga lá, o Falso Madruga. A minha amiga Carina Peixoto que tá ouvindo, minhas filhas, Rebeca e Raira e minha linda sogra, que tanto eu amo, Maria do Socorro. Um beijo pra senhora e pra todos nossos ouvintes. É bom, isso é muito bom. Pastor Jorge, obrigado pela presença, campeão. Você que foi, Marcelo falou de sogra, sorriu, o que que houve? Não, não. Não é não? Eu achei lindo, eu achei bonito. Bonito, bonito. É, eu quero deixar aqui, mandar um abraço a todos os ouvintes de noventa e três e também pra o pastor Eliseu, do Pantanal, Samuel, pastor Evani, Fernanda Isaías, Igreja do Calvário, José Volta, Sambéia de Deus de Belforros, todos os ouvintes, Celso Brasil, Niterói, José, Deda, Valtair, Neide, um forte abraço e um beijo no coração que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Pastor Manoel de Matos, obrigado pela presença, campeão. Eu que agradeço, é sempre um privilégio estar aqui, poder ser abençoado e abençoador também, eu quero mandar um beijo especial a todo o povo do Maná, Maná é um projeto que eu tenho, Maná de cada dia, todo dia eu mando uma palavra, todo dia. Eu sei, minha irmã manda pra mim. São mais de dez mil pessoas hoje no mundo inteiro, estão ouvindo agora, eles têm entrado em contato comigo. E quero também anunciar que hoje lá na igreja, hoje, presta atenção, você que é casado, que é só pra quem é casado, teremos uma palestra pra casais, estará conosco o pastor Sérgio Brito, que é um amigo, ele é psicanalista, estará lá, querido, se você é da região, apareça, OBPC, Jardim Olimpo ponto com ponto BR, entra lá, tem um mapa da igreja, beijo no coração e Deus abençoe. Amém. Queria pedir hoje a doutora Rejane, por favor, nos leve a Deus de oração, a gente encerra assim o debate pra voltar amanhã, seu Zé. Vem ela aí, a poderosa, gigantesca, dois metros e vinte de talento, a nossa querida Rosane Félix, que já já começa aqui o Pediu Tocô, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos neste dia, te agradecendo por esse debate esclarecedor, quantas estão precisando ouvir essas palavras, essas orientações, que entrem na mente de cada um e que possamos ter uma mudança e acreditando que em Cristo Jesus nós conseguiremos alcançar a nossa vitória. Muito obrigada. Amém. Você acabou de ouvir debate noventa e três.